Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Balada, gostosa, vai sentar com força com essa rabaca bolosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Balada, gostosa, vai sentar com força com essa rabaca bolosa Vai sentar com força, vai sentar com força com essa rabaca bolosa Minha vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente, acordando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Balada, gostosa, vai sentar com força com essa rabaca bolosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Balada, gostosa, vai sentar com força com essa rabaca bolosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Balada, gostosa, vai sentar com força com essa rabaca bolosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Balada, gostosa, vai sentar com força com essa rabaca bolosa Vai sentar com força, vai sentar com força Vai sentar com força com essa rabaca bolosa Minha vida bandida é o que elas querem Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa